Ah, nunca mais é sexta-feira Ah, nunca mais é sexta-feira Para poder soltar a franga Quem der ao fim de semana Anda à praia a bozanga Nunca mais é sexta-feira Para poder soltar os gatos E comê-los à caçada Quando abrir a casa aos pachos Segunda-feira a gente acorda E parte para o trabalho como cão por corda Terça-feira com confusão Cheguei atrasado e levei um sermão Quarta-feira dói-me a cabeça Invento-me a desculpa para sair à pressa Quinta-feira vou descansar Que o fim de solana está quase citar Ah, nunca mais é sexta-feira Para poder soltar a franga Quem der ao fim de semana Quem der ao fim de semana Anda à praia a bozanga Nunca mais é sexta-feira Para poder soltar os gatos E comê-los à caçada Quando abrir a caça aos pachos Segunda-feira a gente acorda E parte para o trabalho como cão por corda Terça-feira que confusão Cheguei atrasado e levei um sermão Quarta-feira dói-me a cabeça Aspirina Encontro uma desculpa para sair à pressa Quinta-feira vou descansar Que o fim de semana está quase citar Ah, nunca mais é sexta-feira Para poder soltar a franga Quem der ao fim de semana Anda à praia a bozanga Nunca mais é sexta-feira Para poder soltar os gatos E comê-los à caçada Quando abrir a caça aos pachos Nunca mais é sexta-feira Para poder soltar os gatos E comê-los à caçada Quando abrir a caça aos pachos Nunca mais é sexta-feira Para poder soltar a franga Quem der ao fim de semana Anda à praia a bozanga Nunca mais é sexta-feira Para poder soltar os gatos E comê-los à caçada Quando abrir a caça aos pachos Ei, nunca mais é sexta-feira Para poder soltar a franga Vamos tentar a franga Vamos tentar a franga A franga E a água A franga A lua na rosa A franga Para poder soltar os gatos E comê-los à caçada A franga de caça aos pachos Não fica mais é sexta-feira